E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres E galera, eu tô aqui pra trazer pra vocês A buildzinha aqui de Glyphos e Joias que eu uso, tá bom? Pra assassino e pra ADC Tanto pra assassino como pra ADC Pra mim é uma build muito boa E me ajudou bastante aí Então bora lá, tá bom? Antes de começar aqui a falar, cara Eu queria explicar algumas coisas pra vocês Cara, cada personagem Tanto Tank, como Mago Como ADC, como assassino Cada personagem tem Uma build específica que é melhor pra ele Entendeu? Tanto pra regenerar HP como pra perfurar defesa Então o que acontece, cara? Quando tu vai montar uma build Seu pra assassino, pra tank Não tem como tu montar Um pra cada herói, entendeu? Porque fica meio complicado, né? É muito diamante que vai E tu não vai ter diamante pra tudo isso Então vai demorar séculos pra tu conseguir montar Uma build pra cada Pra cada herói que tu joga Então quando a gente monta uma build Pra assassino A gente já monta uma build Pra jogar com todos os assassinos Como pra todos os ADCs E assim por diante Como Mago também Como Tank também Porque é mais fácil É mais rápido de você conseguir fazer isso E é algo que é mais genérico Tu vai conseguir usar em todos os heróis Então a gente tenta aí pegar As joias melhores que tem Pra colocar tanto pra DC Como pra tank Mas eu tenho um build pra cada um Como vocês podem ver aqui Aqui tá assassino Mas eu tenho um build pra Mago E eu tenho um build pra tank E off tank Mas hoje eu vou passar pra vocês Só do assassino, tá bom? Então eu escolhi três joias aqui Pra fazer a build de assassino Essas três joias que pra mim São melhores pra assassino Tanto assassino como ADC Tá bom, galera? Fala assassino porque é pra matar Então é tanto assassino como ADC Então essas três joias que eu vou mostrar pra vocês Tanto a azul como a verde São as que eu achei melhores Pra ADC e assassino, tá bom? Eu vou mostrar algumas coisinhas pra vocês Aqui, cara, ó Nas joias de vermelhas Eu coloquei roubo, tá bom? Porque pra mim, cara Na minha opinião Toda ADC Como toda assassino De roubo de vida E essa aqui do roubo, cara Ela, além de te dar roubo de vida física Ela também vai te dar Acrescentar dano O que é essencial Tanto pra ADC Como pra assassino Tá bom? É muito boa, cara Lembrando vocês, cara Que essas joias Tanto as... Não os glifos Tô falando das joias As joias, cara Elas vão te ajudar no começo da partida O teu diferencial Do teu inimigo Vai ser... Das que tu usa Pra que ele usa Vai ser no começo da partida É no começo Quando tu tiver com pouco itens Ou com nenhum item Que essas joias vão fazer diferença Porque depois, cara Quando tu tiver com 4 itens farmados Ou até completado tua build Ali de itens As joias vão fazer pouca diferença, cara Porque os itens vão compensar O que o outro inimigo Não vai... O que teu inimigo Não vai ter de joias Ou que você vai ter Enfim, entendeu? Então as joias vão te ajudar No começo da partida É... E na maioria das vezes, cara Não sempre Mas na maioria das vezes É... O jogo é... É dito É resumido ali no começo Se tu fedar muito Já era Então se tu morrer muito Já era Então tu tá ali Tu tá ali atacando teu inimigo Tu tem um dano aumentado Já no começo E um roubo de física aumentado É... Então tu já vai ter Uma certa vantagem, entendeu? Então por isso Eu escolhi essa joia vermelha aqui Já botei todas em level 4 Eu vou começar a aumentar Pra level 5 E... O roubo Eu acho muito bom Porque além de te dar dano Eu vou te dar roubo de vida física Então ele é tão bom Como é bom pra assassino também Joias azuis, cara É... Eu coloquei aqui Faca Porque ela vai te dar Velocidade de ataque E chance de crítico, tá bom? O que é bom tanto pra DC Como pra assassino, cara É... Velocidade de ataque E chance de crítico É algo que todos precisam E... Vai ser um... Um a mais Uma crescima aí pra vocês É... Tanto nos itens Como nas habilidades Que a maioria dos ADCs Como a maioria dos assassinos Tem habilidade que aumenta o ataque Ou tem passiva que aumenta o ataque E chance de crítico Então velocidade de ataque E chance de crítico É algo que vai servir pra todos os ADCs Como pra todos os assassinos, cara Por isso que eu coloquei a faca Por isso que eu coloquei a faca Level 4 já aqui também Tá bom É muito bom essa pedra aqui E nas joias verdes, cara Eu coloquei corredor Tá bom? Por que corredor? Porque além de te dar vida, cara Ela vai te dar velocidade de movimento Eu não coloquei tanto ela por causa da vida Mas a vida foi uma coisa que essa peça me deu É... Porque eu coloquei mais ela Pela velocidade de movimento E no level 4 Ela fica com velocidade de movimento bem grande Então é como eu falei pra vocês No começo da partida Você vai estar com esse bônus de velocidade de movimento Tá bom? Que aqui tá dando a velocidade de movimento Mais 32 Vida mais 40 Dano mais 4.05 Velocidade de ataque mais 6 E esse DCR aqui O que sobrou aí Mas o mais importante é a vida Dano, velocidade de ataque E velocidade Então aí tu vai estar tendo, cara 32 de velocidade É... Ou seja Se tu é um ADC Se tu é um assassino É... Corpo a corpo a distância Isso vai ser muito bom pra você E vai ser um bônus Que tu vai ter no começo da partida Tanto pra tu poder fugir do teu inimigo Como pra tu poder alcançar o inimigo Entendeu? Então por isso que eu escolhi ela Ela aqui pra... Pra... Essa de corredor Porque além dela te dar velocidade de movimento Ela também vai te acrescentar vida, cara Então ela é muito boa Porque tu sendo um ADC ou um assassino O teu foco não é ter vida Mas como ela tem esse bônus de vida É melhor ainda tu ter vida no começo da partida Entendeu? Então vai ser uma crescima aí pra vocês É... Pra poder... Sobre tanto fugir também Como alcançar Então são essas três Essas três joias Que eu escolhi Eu acho que elas são Ideais Elas são muito boas, cara Tanto pra ADC como assassino Tá bom? É... Roubo aqui na vermelha Faca na azul Corredor na verde Tá bom? Vale muito a pena tu fazer essa bruxa Desses três aqui, cara Porque, cara Você vai ver a diferença que faz No começo da partida Tá bom? Como eu falei É no começo da partida Que é definir isso aqui Tá bom? E tu vai ver como faz diferença No começo da partida Isso aqui Tanto roubo de vida física A gente acha que não vai ver roubo de vida física No começo da partida, cara É... Tu usando isso aqui Ajuda muito, cara Muito Então tu imagina Tu tá jogando com eros Ou com uma freia Com uma fedra Enfim, cara E tu tá usando itens de roubo de vida física E vai lá Tem aqui esse Roubo level 4 Que te dá mais Roubo de vida física É... Sendo que cada um dá 0,5% Aqui no final aqui É... Roubo de vida física Tá mais 4,5%, cara É quase um item comprado já Então tu começa na partida Como se tu já estivesse usando um item já Entendeu? Então no começo ali A tua vantagem vai ser muito grande Igual a velocidade, cara A velocidade começa como se tu tivesse uma bota Entendeu? Então tu já começa o jogo Como se tu já tivesse uma bota formada Já comprado uma bota Sem ter comprado Então vale muito a pena Essa build aqui é muito boa Ela é uma build tão muito boa Como pra assassino Como pra DC, entendeu? Por isso que Eu usei essa build aqui É... Aqui, cara Nos glifos Na vermelha Eu uso a varento superior Tá? Eu acho que é a melhor aí Porque ela te dá bônus de 200 moedas Pera, deixa eu ver aqui Opa Te dá bônus de 200 moedas Retras no início da partida E 5 moedas extras Por 5 segundos Ou que seja A cada segundo Tu vai ter 5 moedas extras Que no final da partida Dá bastante coisa aí Somado Então a gente não vê Tem partida que dura 20 minutos Pra mais Então Vai te ajudar bastante aí Pra tu conseguir formar tua build Mais rápido O que é essencial É... Tem gente que usa outros aí A meia essas habilidades e tal Mas... Eu não... Não... Não gosto muito não Eu prefiro aqui a varento mesmo Joias azuis, cara É... Isso aqui... Lembrando que isso aqui é pra DC e pra assassino, tá galera? Joias azuis É... Azuis Eu uso um... O caçador de recompensas Que te dá bônus de 100 moedas Por herói exterminado E mais 50 moedas por assistência Cara, se tu tá jogando com uma DC, cara É... Obviamente vai ter bastante assistência Então da DC Como se tu estiver jogando com suporte aí Com mago Vai ter bastante assistência, cara Então vale muito a pena isso aqui, tá bom? 50 moedas extras por assistência É bastante coisa É... Tem gente que gosta de usar a escavadeira Eu já usei a escavadeira Que reduz 15% do dano É... Que o dano do edifício te dá E... Causa 15% a mais de dano Cara, dependendo é uma boa Tu usar isso aqui como a DC, entendeu? Mas... É... Como o teu foco é matar E não levar a torre, cara Como a DC É... Caçador de recompensas é bem melhor Tanto como a DC Como assassino Porque o teu foco vai ser matar mesmo Então... Tu vai receber um monte de 100 moedas a mais Aí por herói exterminado Então vale bastante Um caçador de recompensas E na verde É... Eu uso aqui O para frente e para trás, tá bom? Que reduz um segundo no tempo De transportar E tu pode transportar É... Pros teus minions Tem gente que não tá ligado Mas... Essa habilidade aqui te dá uma... Tu pode... É... Não só teletransportar pras torres Mas como pros minions também Pras tuas tropas Então... É... É um tempo a menos que tu tem pra caminhar Porque as vezes tu tá com as torres derrubadas já E tu não tem pra onde teletransportar Aqui tu vai poder teletransportar no minion Que tu vai poder estar Às vezes tá lá na frente Na torre do inimigo Então não vai perder tanto tempo É... Eu usava bastante também É... O vida e morte aqui Que reduzem 15% do tempo de reaparição E... Depois da sua morte Recupera... É... No raio de mil Recupera 5% da sua... É... Sua vida máxima 200% de mana E regeneração É... Por 150% de vida Nos próximos 5 segundos Isso aqui pros teus aliados É... Isso aqui é uma boa, cara É... É... 15% a menos aí na espera É bastante coisa É uma diferença bem grande É... É... Mas eu acho que isso aqui É mais pra quem... É... É... É tanque às vezes É... Ou pra quem é um suporte Ou mago É... Eu prefiro usar pra frente e pra trás Por causa disso, tá bom Mas... Esse vida e morte é muito bom Se quem quiser usar também Vale a pena usar, tá bom É muito bom mesmo É... Menos tempo que tu fica morto Mas eu acho que no decorrer da partida E... Na partida em si, cara Eu acho que... Tu vai valer mais a pena pra você Usar o pra frente e pra trás, tá bom Eu acho que vai ser mais útil Vai te ajudar melhor Vai te ajudar mais E essa é a build, galera Essa é a buildzinha aí De Glyphus e Joias pra DC Pra assassina aí Atualizada, tá bom A build de hoje Atualizada aí 2017, dezembreira Quase final de ano já E essa é a build que eu uso É... É bem boa Vale muito a pena você fazer essa build aqui, tá bom É... Se vocês quiserem, cara Que eu traga a build aí De assassina... De assassina... De... De tanque Off-tanque E de mago É... Deixa nos comentários Que eu trago a build pra vocês, tá bom Explicadinha que eu uso Pra que que serve Por que que eu acho boa Então deixa nos comentários Se vocês querem que eu traga essa build De tanque off-tanque, beleza E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado dessa build Espero que vocês tenham gostado da ideia aqui Do esquema aqui Que eu falei pra vocês Que eu expliquei, tá bom É... Se vocês gostaram Eu peço que vocês sapequem esse like Pra dar uma força aí pro canal, tá bom Porque quando vocês deixam gostei de vocês É... O YouTube divulga meu vídeo pra outras pessoas E vocês também sempre vão ficar a par aí Porque o YouTube vai divulgar pra vocês meus vídeos Sempre que eu postar É... Ativa também o sininho Que ele também ajuda, tá bom É... Pra receber sempre a notificação De quando eu postar vídeo E... Deixa seu feedback aí Embaixo O que vocês acharam e tal Se vocês querem que eu traga a buildzinha aqui, beleza E é isso, galera Compartilha com seus amigos Se inscreve se você não tá inscrito, beleza Galera Se inscreve aí no canal Se inscreve E é isso Beijo pra ficar a final do vídeo, tá bom Tamo junto É nóis E falou E aí E aí E aí